Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Cê quer que eu troque a resenha dos amigos, tô jantar e de família, não me diga. Cê quer que eu troque os ingressos de forró, ou sala de cinema, que pena. É do gostoso, mas eu me apego, não se confunda, sou safado, eu não nego. Não sou do tipo que namora, sério, mas a carne é fraca, se me der mole eu pego. É do gostoso, mas eu me apego, não se confunda, sou safado, eu não nego. Não sou do tipo que namora, sério, mas a carne é fraca, se me der mole eu pego. É pisadinho, eu sou do certo, é pra tocar no fardo, eu não nego. Meu parceiro, eu senti na tua peça, estamos juntos, estamos juntos. Enriquecedei. Cê quer que eu troque a resenha dos amigos, tô jantar e de família, não me diga. Cê quer que eu troque os ingressos de forró, ou sala de cinema, que pena. É do gostoso, mas eu me apego, não se confunda, sou safado, eu não nego. Não sou do tipo que namora, sério, mas a carne é fraca, se me der mole eu pego. É do gostoso, mas eu me apego, não se confunda, sou safado, eu não nego. Não sou do tipo que namora, sério, mas a carne é fraca, se me der mole eu pego. É pisadinho, eu sou do certo, é pra tocar no fardo, eu não nego. Não sou do tipo que namora, sério, mas a carne é fraca, se me der mole eu pego. Vamos lá pros cumpades, bonecano, tamo junto, tamo junto. Tchau! Essa é a vida de farra, já tão me cansando, é que eu tô nela, já faz muitos anos. A minha mãe falou que é melhor eu parar, até os meus amigos tão começando a casar. Essa é a vida de farra, já tão me cansando, é que eu tô nela, já faz muitos anos. A minha mãe falou que é melhor eu parar, até os meus amigos tão começando a casar. E vontade de namorar, vontade de namorar, é brincadeira, acabou de passar. Vontade de namorar, vontade de namorar, é brincadeira, acabou de passar. O meu rei vem, o meu carro é aliança, o meu dedinho nunca vai jogar aliança. É que eu sou desse jeito, nasci pra desmandelo, é que eu sou desse jeito, nasci pra desmandelo. Vai, 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 vai. É pisado, meu 100% é pra tocar no paredão, meu filho, é da minha vida. No parceiro rico, você tá tão ruim, é da minha vida. Essa é a vida de farra, já tão me cansando, é que eu tô nela, já faz muitos anos. A minha mãe falou que é melhor eu parar, até os meus amigos tão começando a casar. Essa é a vida de farra, já tão me cansando, é que eu tô nela, já faz muitos anos. A minha mãe falou que é melhor eu parar, até os meus amigos tão começando a casar. Vontade de namorar, vontade de namorar, é brincadeira, acabou de passar. Vontade de namorar, vontade de namorar, é brincadeira, acabou de passar. O meu dedinho nunca vai jogar aliança, o meu dedinho nunca vai jogar aliança. É que eu sou desse jeito, nasci pra desmandelo, é que eu sou desse jeito, nasci pra desmandelo. O meu dedinho nunca vai jogar aliança, o meu dedinho nunca vai jogar aliança. É que eu sou desse jeito, nasci pra desmandelo, é que eu sou desse jeito. Xô! Xô! E o nome dela beijou na percussão. Xô! Xô! O parceiro se se mantém, só pensa, tamo junto! É pisado em um cento, só dá pra tocar no palco, é dano, é dano, é dano, é dano. O cara me consegue, aleonça. É um cincínio e cincínio, só dá pra tocar no palco, é dano, 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 é dano. Olha a minha roupa que o menino tá lançando Entrou na mente e a galera vai pirando Vem de ladinho, chega pra cá Repara o corpo e começa a balançar É pra copiar, é pra tocar no paredão Tiqui, 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 não virou sensação Minha mana, chega pra cá Repara o corpo e começa a balançar É pra tocar no paredão Tiqui, 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 tiqui É pra tocar no paredão Paredão, JF Olha a minha roupa que o menino tá lançando Entrou na mente e a galera vai pirando Vem de ladinho, chega pra cá Repara o corpo e começa a balançar Tiqui, 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 tiqui É pra copiar, é pra tocar no paredão Tiqui, 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 não virou sensação Tiqui, 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 tiqui É pra tocar no paredão Tiqui, 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 tiqui E ele gravando, 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 ouvindo E tá mais aqui Piseiro, piseiro, piseiro Piseiro do vaqueiro Piseiro, piseiro Manda, boa, manda ligeiro Piseiro, piseiro Piseiro do vaqueiro Piseiro, piseiro Jão, manda, bota o vaqueiro É pisado e me soube, você tem pra tocar no paredão Eu vivo de vaquejada De forró e de mulher Forró do interior Tu já sabe como é Paredão na vaquejada Vai começar o piseiro Piseiro, piseiro Piseiro, piseiro Piseiro, piseiro Piseiro, piseiro Piseiro do vaqueiro Piseiro, piseiro Manda, boa, manda ligeiro Piseiro, piseiro Piseiro do vaqueiro Piseiro, piseiro Chama na baixa Piseiro, piseiro É pisado e me soube, você tem pra tocar no paredão Meu filho O parceiro do golo apareceu Jum Jum Eu vivo de vaquejada De forró e de mulher Forró do interior Tu já sabe como é Paredão na vaquejada Vai começar o piseiro Piseiro, piseiro Vai subindo, jama Na bota o vaqueiro Eu vivo de vaquejada De forró e de mulher Forró do interior Tu já sabe como é Paredão na vaquejada Vai começar o piseiro Doeiro, vai subindo, jama na bota o vaqueiro Piseiro, piseiro Piseiro do vaqueiro Piseiro, piseiro Manda, boa, manda ligeiro Piseiro, piseiro Piseiro do vaqueiro Piseiro, piseiro Jama na bota o vaqueiro Piseiro, piseiro Piseiro do vaqueiro Piseiro, piseiro Manda, boa, manda ligeiro Piseiro, piseiro Piseiro do vaqueiro Piseiro, piseiro Jama na bota o vaqueiro É pisado em você, você dá pra tocar no paredão, meu filho Se tu quer se ligue, então é Quando acordo, lembro do seu rosto, do seu corpo, pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado, todos deitados em nosso quarto Lembrar só que não sai da minha memória, e só agora eu caí na real E não vai mais voltar, não tá pra te lembrar E se o sol alimenta uma saudade, não vai passar Mas é melhor seguir, não tem mais nada aqui Eu vou continuar, eu não vou mais insistir Porque não deu valor, só tudo foi o amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ser outro igual, nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance a mais Para voltar, rapaz Xô, xô, xô Seu pisadinho, eu sei você dá pra tocar no paredão Quando acordo, lembro do seu rosto, do seu corpo, pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Aquele cabelo bagunçado, nós dois deitado em nosso quarto Sem braços que não sai da minha memória, e só agora eu caí na real E não vai mais voltar, não tem mais nada aqui E se o sol alimenta uma saudade, não vai passar Mas é melhor seguir, não tem mais nada aqui Eu vou continuar, eu não vou mais insistir Porque não deu valor, pra todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ser outro igual, nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance a mais Para voltar, rapaz É pra tocar no paredão, menino É pra tocar no paredão, menino O que os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Beijo bem, não é maldade Aqui só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que dar sua vontade E eu espero que você entenda Que meu amor é pelas gangas E eu não quero que você se prenda Que meu amor é pelas gangas Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Eu sinto, tu senta 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 O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Beija bem, não é maldade Aqui só tem milha bonita na cidade Eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que nossa vontade Eu espero que você entenda E meu amor, é pelas gangas Eu não quero que você se prenda E meu amor, é pelas gangas Eu espero que você entenda E meu amor, é pelas gangas Eu não quero que você se prenda E meu amor, é pelas gangas Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Sim, agente Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta sim a gente O nome dele é Marcel Tecla Fora o meu percurso, o nome dele é Pichão no percurso É pra soltar no paredão, me rir Fica a coisa aqui